A ponte do funil que liga a ilha de Itaparica ao continente vai continuar parcialmente interditada, pelo menos até o próximo dia 25. Veículos abaixo de 32 toneladas com prioridade para ambulâncias e viaturas estão autorizados dentro do sistema Pareciga, porque tem pessoas orientando. Essa alteração é sempre de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 4 e meia da tarde. Aos finais de semana e também nos feriados, aí o fluxo é livre. Uma balança móvel da Polícia Rodoviária Estadual está sendo usada para verificar o peso dos veículos. A ponte tem 665 metros de extensão, 20 metros de altura e 50 anos de construção. Os serviços de manutenção estão previstos para a conclusão em fevereiro do ano que vem. Então, muito provavelmente até lá, vamos seguir aí nesse esquema.